Hello, my friends, Geek na voz e que tum-tum violento foi esse da Netflix, cara, um evento que trouxe muitas novidades, né, a respeito das séries e filmes, né, que estão presentes no catálogo da Netflix, em especial um teaser da quarta temporada de Bagulhos Sinistros, velho. Esse que corresponde ao terceiro entre os quatro teasers que serão lançados da quarta temporada, né. O primeiro a gente viu que foi o Hopper lá na Rússia, o segundo foram os experimentos do Dr. Brenner e agora esse maldito relógio do Upside Down voltou. Já avisei que vai dar merda isso. Mas e aí, cara, o que será que esse relógio significa? Quem são os crew nessa nova família? Que treta foi essa, velho? Pô, simbora que o tio Geek aqui hoje vai explicar tudinho pra você, mano, com muitas referências e teorias. Meus amigos, o bicho vai pegar nessa quarta temporada de Stranger Things, cara, porque aparentemente, né, o Upside Down, mundo investido, enfim, como você preferiu chamar, ele vem afetando a pequena e pacata cidade de Hawkins há muito mais tempo do que a gente imagina. Mais especificamente os anos 50, né, porque como esse teaser possui duas linhas temporais, então é justamente isso que a gente viu, né. Uma no presente, com os garotos lá xeretando a casa e descobrindo pistas, e a segunda no passado com a família dos Kreele. Mas o teaser começa com uma cena claramente da década de 50 com a família Kreele chegando em sua nova casa em Hawkins, né. E essa família, obviamente, são apresentados como se fossem a família dos sonhos americanos, tá ligado? Pô, um casal, dois filhos, um menino e uma menina, ainda bem que eles não tinham cachorro, né, porque pra mim já bastou ver aquele bichinho morto lá. Eu não suporto mais. Sendo que o paizão dessa família, o Victor Kreele, ele vai ser uma figura importantíssima pra essa quarta temporada, né, porque o personagem vai ser interpretado pelo Robert Englund, que é ninguém mais, ninguém menos que o Fred Gruegemann, da hora do pesadelo. Como diria o Galvão Bueno, ele tá no ramo, ele conhece o negócio. E segundo a sua descrição, o Victor Kreele era um paciente que estava preso em um hospício por um assassinato horrível que cometeu nos anos 50, sendo que ele foi descrito como um homem muito perturbado e intimidador. E se já não bastasse essas bizarrices, meus amigos, o cara simplesmente ficou cego depois de arrancar os próprios olhos, velho, sugerindo que ele sempre foi atormentado durante toda a sua vida. E como a gente viu no teaser, deu pra notar mais ou menos por que ele é pirado da cabeça, né, velho? Já que, como vimos, a sua família não só foi morta, sendo ele o único sobrevivente, como também só aconteceu de uma forma muito louca, mano, muito inesperada, bizarra. E é justamente aquilo que eu disse no início do vídeo, meus amigos, porque o Upside Down, ele existe, né, os experimentos do Dr. Brennan também há muito mais tempo, cara. Se você ler, por exemplo, Raízes do Mal, né, livro canônico do universo de Stranger Things, você vai perceber que, velho, anos 40, anos 50, já rolavam experimentos, velho, principalmente envolvendo a mãe da Eleven, Terry Ives, no caso desse livro aqui. Ele tem toda a razão. Então, provavelmente, quem matou a família do Victor nesse teaser foi algo além vindo do Upside Down, né, velho? Então a gente pode presumir que o futuro vai ser muito sombrio pra família dos Quill, sendo que o piscar das luzes é algo presente em Stranger Things e a gente sabe muito bem o que significa isso, né? Meu amigo, se as luzes piscaram, é sinal que o Upside Down tá exercendo alguma força no nosso mundo, velho. Pode ter certeza disso. E por que o Tio Geek tá falando isso, né? Porque, aparentemente, né, pelo que a gente viu nessas três temporadas anteriores, o Upside Down, ele só se tornava vulnerável a partir do momento em que a Eleven abria algum portal, seja no laboratório de Hawkins ou então em algum lugar. Quando isso acontecia, aí sim, as criaturas, os bichos, os demogorgons, devorador de mente geral, colavam no nosso mundo. Porém, pelo que vimos nesse teaser, parece que o tecido entre a nossa dimensão e a do Upside Down pode ter sido presente o tempo todo, cara, sem necessariamente não ter Eleven. Ou seja, isso aumenta ainda mais a possibilidade bizarra de que o devorador de mentes continue afetando Hawkins, né? Mesmo com todos os portais fechados no momento. Já que lembremos, né, a Joyce fechou um, que nesse caso foi aquele lá do shopping na terceira temporada, e a Eleven fechou do laboratório de Hawkins lá na segunda. Então, não tem escapatória, cara. Com ou sem portal, com ou sem Eleven abrindo, vai ter o Upside Down, vai ter devorador de mentes, o bicho vai pegar. E avançando no teaser, a filha da família Kreele deu de cara com um cadáver ensanguentado de um coelho deixado do lado de fora da casa. Mano, essa cena foi meio bizarra. E como vimos na primeira temporada de Stranger Things, sempre que as luzesinhas, elas piscavam, era sinal de que o demogorgon, então alguma força, alguma criatura do Upside Down, estava presente no nosso mundo, né? Então, não é difícil presumir que nesse momento o demogorgon, então qualquer outro bicho, estava paeirando ali pela área, né, pela casa dos Kreele e, psh, deu uma bocanhada no coelhinho. Já que os demogorgos, né, a gente sabe, eles caçam tanto por prazer, quanto por comida. Então, não é difícil imaginar um cenário onde uma dessas criaturas matou um coelho e deixou seu corpo pra trás, né? E também não é difícil imaginar o cenário onde, após um coelhinho, o demogorgon entrou dentro da casa e fez uma janta completa, né? Pô, pegou quase todos da família dos Kreele, deixando apenas o Victor vivo. É verdade. Ou então, outra possibilidade, tá, que eu pensei, é que o devorador de mentes possuiu o Victor, já que o devorador possui hospedeiros com frequência e simplesmente matou a família do cara, velho. Pode ter rolado isso também. Oh, well, that's very possible. Yeah, I could see that. E isso explicaria também o fato dele ter parado em um hospício nos anos 50, e não necessariamente na cadeia, né? Porque naquela época ninguém compreendia os crimes que supostamente o Victor cometeu, né? Tanto é que a gente teve, né, antes desse teaser, a Netflix divulgou no Insta Oficial de Soldier Things um clipezinho bem curto de 15 segundos, onde tinham vários jornais, né? Tinha uma capa lá muito estranha onde dizia 1959, e na manchete Demônio Vingativo Matou a Família, cara, sendo que embaixo tinha dizendo que o assassinato chocou a comunidade. Então, provavelmente o Victor sobreviveu, como vimos, mas ele foi acusado e condenado por matar sua esposa e filhos, né? Sendo que as citações do jornal dão a impressão de que o Sr. Creel acha que outra pessoa ou outra coisa foi o culpado. E se vocês quiserem depois dar uma pesquisada melhor, ler todos os textos do jornal, eu vou estar deixando aí embaixo na descrição o link, né, pra você entrar lá no Instagram e você vai ver esse clipezinho de 15 segundos. É interessante. Agora, a gente não sabe se o Victor foi um dos experimentos enquanto criança, a gente não sabe se a sua família foi a primeira afetada em toda essa história de Upside Down, experimentos, cara. São muitas perguntas que, com certeza, a quarta temporada vai ter que responder pra gente, né? Que por falar uma coisa que eu tenho certeza é que vocês vão deixar o voadoro no like aí embaixo. Tipo, ó uma análise dessa, completar essa, tio Geek de volta falando de Stranger Things, larga esse like. Aproveitando também, se inscreva e ative o sininho aí embaixo, porque, velho, vão rolar muitos conteúdos sobre Stranger Things. A série vai sair ano que vem, mas aqui, ó, já tá começando. Sendo que enquanto rolava o teaser, né, e aparecia a família dos crew no passado, de fundo, cara, se você observar, tava rolando a música Dream, a Little Dream, que, velho, foi um clássico absurdo nos anos 50 e que diz muito sobre esse teaser. Porque além do Dream, a Little Dream, ser uma clara ilusão à família dos sons dos americanos, né, como era dos crew nesse caso, mas também a letra da música tem uma passagem muito interessante. Porque tem uma parte que diz, Estrelas desaparecem, mas eu permaneço, querida. Ou seja, a família do Victor foi toda embora e só ele ficou. Que, inclusive, nessa quarta temporada, se fala muito sobre viagens no tempo, né, velho? Porque teve aquela referência lá do De Volta pro Futuro, que eles assistiram na Season 3. Teve aquele russo lá que parecia o Arnold Schwarzenegger, né, do Exterminador do Futuro. Tem agora esses relógios pra tudo que é lado. Tem o Hopper, misteriosamente, na Rússia, que muitos acham que foi uma viagem no tempo. Calma que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E com isso, né, a gente avança pro presente, quando Dust, Max, Lucas, Rob, Nancy e Steve estão investigando juntos justamente a casa dos crew. Que, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, tá, mas esse casarã, o ambiente como um todo também, a trilha sonora, a fotografia, lembra muito A Maldição da Residência Rio, né, que é outra série zaça da Netflix que eu recomendo todo mundo assistir aí. Tá lá, coincidência? Acho que não! Mas observe que nem os Byers e nem a Eleven estão presentes nessa cena, né, então muito provavelmente nessa altura do campeonato, essa galerinha restante ainda deve estar bem longe de Hawkins. Porque com a saída da Eleven da cidade, né, a gente imaginava que a quarta temporada não iria dar um foco tão grande assim nas bizarrices da cidade de Hawkins. Só que, pelo visto, a mansão dos crew vai ser um elemento muito importante pra quarta temporada de Stranger Things, né, então com ou sem a Eleven, Hawkins continua sendo a cereja do bolo de Stranger Things. E à medida que o elenco cresce, Stranger Things tem mostrado uma tendência, né, de apresentar vários arcos de histórias com grupos menores que só se cruzam no final da temporada. Foi assim, inclusive, na terceira temporada, né, onde a gente teve vários núcleos, vários grupos de personagens separados e só no final eles se encontraram, como foi o caso lá do Dusty e Steve e Rob, que só foi se encontrar com a turma restante no penúltimo episódio da temporada. Então eu apostaria o mesmo pra essa quarta temporada, né, vão ter vários arcos, vários grupos, os garotos, Eleven, os Byers, Hopper lá na Rússia, núcleozinhos, pra no final essa galera se juntar e dar um ponto final a essa bagaça, velho. É verdade! E pra variar, né, pô, Stranger Things sendo Stranger Things, o teaser de pouco mais de um minuto deixou várias referências pra nós fãs do universo dos anos 80 e filmes no geral. Como, por exemplo, o Dusty, né, deixando cair aquela mochila dele no chão na casa dos Creak que contém uma enxurrada de easter eggs, cara. Primeiro é o Bottom, né, do Gus Busters, do Caça Fantasmas, que obviamente referencia a segunda temporada, e segundo que é o rádio que eles sempre usam pra se comunicar, né, só que esse rádio, se vocês notarem, ele parece um pouco mais novo, mais moderno, mais caro que aqueles que eles tinham antes. Tudo bem que já se passaram alguns anos desde a terceira temporada, né, mas, pô, eles estão melhorando os equipamentos, esse novo rádio provavelmente tem um alcance maior, então eles vão poder se comunicar a longas distâncias, ó, fica ligado. Abra o olho! E notem que quando os garotos chegam na mansão, as luzes continuam piscando, cara, ou seja, o Upside Down ainda habita nesse lugar, não ficou lá nos anos 50, o bicho vai pegar, mano. E parece que o Dunstan também se tornou um fã de Sherlock Holmes, né, porque quando questionado sobre quais pistas a galera deveria procurar, ele não resistiu e citou uma passagem do livro O Cão dos Bexos Views. O mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém jamais observa, né, e observem que ele usa o boné exatamente da mesma forma que o Sherlock usa aquela boina dele, ó, detalhes. Eu, eu entendi a referência. E por fim temos o maldito relógio, né, relógio esse que já apareceu nos materiais anteriores, né, a divulgação da quarta temporada, e o que impressiona, cara, aqui pro Tio Geek, é o fato dele funcionar até hoje. Pô, um relógio que é dos anos 50 e estamos quase nos anos 90 e ele tá inteiraço. Pô, sensacional, né, quer dizer, inteiraço não. Mais ou menos, né, porque como a gente viu lá no final do teaser, ele meio que quebrou aquele ponteiro lá dele no meio. E isso significa, obviamente, que o Upside Down está operando nesse momento. E o rompimento, cara, pode ser um símbolo, né, Talvez indicando que o próprio tempo foi interrompido de alguma forma, né, porque o relógio tava de boas e do nada quebrou. Aconteceu alguma coisa aí. Forças sobrenaturais do Upside Down estão entrando em movimento. Beleza, beleza, beleza. Já que nesse ano, 1985, lançou um filmezinho, né, o primeiro de três de uma trilogia sensacional de volta pro futuro, cara. Sendo que se você for fuçar, se for entrar aí agora no Twitter e pesquisar pelos roteiristas de Stranger Things, vocês vão perceber que eles sempre postam, né, uma lista com vários filmes que eles estão assistindo, estão analisando e buscando como referência pra quarta temporada. E entre eles tem lá Bill e Ted e Doze Macacos, que adivinhem? Sim, são filmes que retratam a viagem no tempo. Cara, vai acontecer viagem no tempo aposto. O maluco é brabo. E isso sem contar com a famosa teoria de que Hawkins é uma representação do futuro, né, que inclusive essa teoria foi eu quem trouxe aqui pro YouTube Brasil. Ela não é minha, né, de minha autoria, mas eu postei ela há cinco anos atrás, lá em 2016, e ela nunca foi tão atual, cara. Então depois, se vocês quiserem, é só dar um checklist, uma observada nela nos cards que eu vou estar deixando aí em cima. Mas aí agora a gente continua o vídeo aí embaixo, no campo dos comentários. Comenta aí embaixo quais as teorias e expectativas que vocês têm pra essa quarta temporada de Stranger Things. Eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários, velho. Seu momento é agora. Tô ouvindo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, cara, clica nele, que foi análise do teaser, né, do novo que saiu sobre Cobra Kai, a quarta temporada, vai lá. Não se esqueçam, é claro, da voadora no like aí embaixo, isso ajuda, se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, na arroba lucasemeguique, que é nóis. É isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui.